Pessoal, vamos falar sobre a decisão do CAD, que proíbe contratos de exclusividade de algumas marcas de cerveja com alguns bares em algumas regiões. Isso causa um problema enorme para resolver exatamente o que no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Ferruge e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Heineken, há algum tempo atrás, entrou com um processo no CAD contra a Ambev. A Ambev, vocês sabem, é a maior fabricante brasileira de cerveja e tem as marcas mais conhecidas, Skoll, Brama, Antártica e mais um monte. A Heineken é uma empresa que também é bem conhecida aqui no Brasil, mas não é tão conhecida como a Ambev. E qual que era a reclamação da Heineken? Era justamente os contratos de exclusividade. A Ambev, ela assinava contratos de exclusividade com determinados bares e, em troca de condições favoráveis de vender para aquele bar, aquele bar só tinha cerveja daquela marca específica, né? E o entendimento do CAD é que isso deveria ser proibido porque isso enfraquece o mercado e não sei o que lá. E aí criou várias áreas de exclusão, tem a área vermelha, que é a região boêmia de São Paulo, né? Ali o Centro Expandido, Vila Mariana, Pinheiros, Moca, Lapa, Sé, República, Itaimbibi e Piranga, os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro e também Barra, Recreio dos Bandeirantes e o Plano Piloto de Brasília, são áreas vermelhas que eles chamam. Ali a Ambev está proibida de assinar contratos de exclusividade com o bar, isso permitiria que outras marcas vendessem cerveja também nesses bares. E aí parece que tem uma área amarela também que foi suspendida, inclusive para Heineken, a Heineken também não pode assinar contratos de exclusividade. Enfim, arrumaram uma confusão geral aí nesse negócio, com o objetivo de supostamente melhorar a vida do consumidor, né? Agora, o que acontece inevitavelmente nesse tipo de situação? Quem sai perdendo é o consumidor. Olha só, eu acho chato quando eu chego num bar e só tenho uma determinada cerveja que por acaso não é a cerveja que eu gosto? Sim, eu acho chato. Mas sabe o que acontece nesse caso? Eu acabo evitando esse bar no futuro. Então, os bares que são espertos, que querem agradar o consumidor, eles vão ter várias marcas de cerveja ali, né? E, de repente, se não tem aquele bar, eu vou num bar ao lado ou vou em outro lugar, ou então, sei lá, também não é uma coisa que é tão importante assim pra mim ter múltiplas marcas de cerveja no final das contas. Então, eu acho que é um problema que não existe, é um problema que esse pessoal fica colocando, achando que tá ajudando o consumidor final, quando na verdade não é um problema real. De fato, é o que eu disse, é chato chegar num bar e só ter cerveja de um tipo? É, né? Mas e daí? Não é uma coisa que seja também assim uma preocupação de todo mundo. Aí, o que os caras fazem? Inventam essas regras enormes, cheias de complicação, que no final das contas acabam encarecendo o produto, porque não tem dúvida, quando a cervejaria fecha um contrato de exclusividade, ela dá um monte de vantagens pro bar, que acabam baixando o preço da cerveja, e que com isso você acaba tendo, você, cliente também, acaba pagando mais barato naquela cerveja. Então, quando acaba-se com os contratos de exclusividade, na verdade, você acaba aumentando o preço. Além disso, o bar, ele ter vários tipos de cerveja, é um problema pra ele. Por quê? Porque sempre tem aquela cerveja que sai mais e a cerveja que sai menos. E aí, vamos supor, ele bota lá, ele compra um monte de engradado de uma cerveja X, da Y e da Z. Aí, só que a X e a Y vêm de rápido, a Z vai ficando ali. Então, ou seja, ele cria um problema de gestão de estoque, que é um problema complicado, é um problema que pode gerar cerveja depois do prazo de validade, que pode gerar problemas de vários outros tipos. Então, no final das contas, você tem uma solução que não resolve problema algum, que não ajuda em nada, e ao contrário, diminui a eficiência do mercado. A minha visão é assim, ah, mas aí tem um problema, que às vezes você vai num lugar, tipo assim, lá na zona sul do Rio, e todos os bares são exclusividade da Ambev. Não tem nenhum bar que não seja exclusividade da Ambev. E o problema disso é o seguinte, você abre caminho para um concorrente que vai explorar esse nicho, alguém que pode criar um bar ali, que vai oferecer outras cervejas, e no final das contas, vai acabar justamente ganhando clientes, porque justamente oferece outras cervejas. você pode encarar isso pelo outro lado também, pelo lado do monopólio, ou seja, hoje em dia você tem a Ambev, que é praticamente monopolista, ela vende para a maior parte dos lugares. Só que, o que acontece no final das contas? A reclamação da Heineken era justamente isso, ela não conseguia entrar em determinados lugares, porque ninguém, todos os bares naquela região, já tinham contrato de fornecimento com a Ambev, já tinham contrato de exclusividade, e aí ela não conseguia entrar nessa região. E a ideia do Cade é que o melhor é você ter várias empresas para fazer a concorrência. Mas aí que tá. É o que eu falo para vocês. O único monopólio que é ruim é o monopólio que é garantido por violência estatal. O monopólio que a Ambev tem, porque faz uma cerveja que o pessoal gosta de comprar, que tem um mercado bom, não é um problema, no final das contas. Por quê? Porque no momento que essas cervejas não estiverem agradando ao público, o público vai procurar outras coisas. Eu conheço muita gente que busca bares, que tem cervejas artesanais e coisa e tal. Então, isso já é uma coisa natural do público. É igual o reclamar do monopólio do Google. Por que as pessoas usam o Google, continuam usando? Porque é um sistema que funciona bem e coisa e tal. Então, é uma besteira, esse tipo de regra de monopólio, cartelização e coisa e tal. Acho uma besteira completa isso daí. É mais um daqueles casos em que quem cria o problema é o governo. Por que o governo cria esse problema? Justamente porque ele inclui um monte de regulamentação nessa área para você abrir uma cervejaria. É uma dor de cabeça danada, tem um monte de coisa. de forma que é muito difícil um novo concorrente entrar no mercado. Não porque o mercado tem uma empresa estabelecida. Simplesmente porque o governo cria barreiras de entrada naquele mercado. Basta o governo diminuir as barreiras de entrada, que vai ficar muito mais fácil da entrada de novos concorrentes. Esse tipo de solução, de ficar fazendo área de exclusão e coisa e tal, eu acho uma besteira isso aí. É o caso clássico de governo. Criou um problema, aí tenta resolver o problema com um monte de medida absurda que acaba criando outro problema ainda maior e assim vai. É assim que o governo vai se perpetuando, vai criando cargos e cargos, conselhos e conselhos, conselhos de desenvolvimento econômico, sei lá o que é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. vai criando essas coisas porque ele cria o problema e aí ele tem que criar um órgão para resolver o problema que ele mesmo criou e esse órgão ao resolver aquele problema vai criar outros problemas. No final das contas, nada resolve. A solução mesmo é o mercado livre. Deixe o mercado que ele se arranja sozinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.